Uma ideia da liturgia é linda. Tudo bem, mas qual é a reação entre esse tal de uma ideia de hábitos? Qual não é importante. Apenas onde? Temos que achar esse ovo. A menos que você tenha uma pista melhor que o Kurt, que ele tenha encontrado com você. Não, não é muito. Já é a edição. Bom, é muito bem, seu tio. Isso não é para nós? Em nove de dez vezes, o Kurt, o reação, a mulher, o guerra, o terrorismo, o terrorismo, o terrorismo, o terrorismo ambiental, ele está querendo mostrar que, fazendo com que suas ação de imparização de um acidente, Gaia consegue focar a raiva do terrorismo, o terrorismo, o terrorismo, o terrorismo, o terrorismo, o terrorismo. Tudo bem, como é? 2011, 37 mil litros de NCHM, um produto químico tóxico usado pela Alvaro Cardón, vazou na família...